Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O homem quase caiu com um carro dentro da Lagoa dos Patos, em Tapes, na tarde dessa terça-feira. O incidente ocorreu no mole sul do Clube Náutico Tapense, local que tem acesso para carros e é muito usado por turistas para passeio. O veículo, um Ford K com placas de sentinela do sul, município vizinho a Tapes, parou sobre as pedras a menos de um metro da água. O motorista não se feriu. Ele foi encaminhado pela Brigada Militar ao pelotão local para realizar o teste do etilômetro, que resultou na contraprova em 1,52 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O homem, identificado pelo nome de Adelino, pegou o carro sem autorização da filha. Ele já tinha carteira de habilitação caçada e foi preso em flagrante. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.